Estamos aqui, na Vistadana. Agora estamos chegando naquele museu lá do outro lado do museu. Vamos ter que pegar essa balsa aqui. Está aqui o nosso fundo. Vamos lá. Vamos aproveitar essa viagem. Vamos embora. Vamos ver essa balsa. Sim. Bastante gente aqui na Balsa. Muito bom. Se quiser, se você quiser, se você quiser. Se você quiser, se você quiser. Se você quiser. Sim. All right.